O ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de eliminar por meio do qual a defesa do ex-deputado federal da Bahia, Luiz Argolo, pedia a soltura dele. Condenado a pena de 11 anos e 11 meses de reclusão em regime inicialmente fechado pela prática dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, o ex-parlamentar foi investigado no âmbito da Operação Lava Jato e está preso preventivamente desde 1º de abril do ano passado. Para o ministro Teori Zavascki, as alegações da defesa não evidenciam hipóteses que autorizem liminarmente a evogação da prisão preventiva. O pedido já tinha sido negado pelo STJ e pelo TRF da 4ª Região.